Estava lá em cima, eu procurei você em todo lugar. Tita, onde está o Nando? Foi embora. E muito chateado. Você disse alguma coisa desagradável? Não. Desde que chegou aqui e viu você, se sentiu mal. Ai, pobre coitado. Mais do que pobre, mesquinho. Mas por que você disse isso, Tita? Porque não gosto dos homens que são covardes. Meu Deus, mas ele é só um menino, por favor. Menino? Com mais de 20 anos? Ele te disse que tinha essa idade? É, e deve ser verdade. Apesar da carinha de inocente. Só um homem já adulto pode ser tão hipócrita e falso como ele. E por que está falando assim, Tita? Porque sim. E não me faça mais perguntas. Já esqueceu o que eu disse? Se zangou com o Nando? Ele se zangou comigo, porque sabe o que é conveniente. De bobo ele não tem nada. E se você não percebe, é porque não quer. Vamos continuar com a festa. Como pode falar assim com a sua mãe? Eu estou nervosa. Não liga, Pilar. É verdade tudo o que você disse do Nando? Eu não quero vê-lo mais. Ele é um figido. Então ele não te interessa mais? Não, para nada. Bernardo me disse que você discutiu com um garoto que foi embora. Era o Nando? Era, era ele. Tinha que ver a cara que o Bernardo fez quando disse que o Nando era seu namorado. Nando não é nada meu. Vê se entende, Pilar. Para com isso, Tita. Anime-se. Meu primo vai ficar super contente. Sabe que é apaixonado por você. E me disse agora que está muito mais. Afiliado, o que você tem que fazer é falar com a Dona Maria. Escute o que ela tem a dizer. Se disser que não importa o que houve, não importa e pronto. Eu aposto que o marido dela não gostou de mim. Ela tem muita pena de mim e é capaz de esconder. Se o marido dela se opõe, ela vai se opor também. E no dia que descobrir quem sou eu, vai me desprezar. Não, isso não. Ele não pode se opor. Além disso, você não tem que aguentar. Eu já sou um homem, mãe. Tenho que aguentar o que vier. Se for preciso, até falo para Tita que... que eu não gosto mais dela. Se disser com essa cara de angústia, não vai acreditar, filho. Tem que acreditar. Eu nunca poderia desejar a filha da Dona Maria. Hora de ir para a cama, Lícia. Eu sei, Esperança. Já estou com sono. Ai, Soraya, você não imagina como eu me sinto feliz por ter vindo. Eu espero que volte a se repetir essa visita. Por mim, tudo bem, Lícia. Boa noite, Soraya. Gracinha. Boa noite, papai. Procure descansar bastante. Saúde. Saúde por termos nos conhecidos cá. Esta foi uma noite maravilhosa. Ah, sim. Esta é a última bebida e eu vou embora. Mas por quê? Ainda é muito cedo. Fique mais um pouquinho. Podemos ouvir uma boa música e... Você... quer mesmo que eu fique? Vamos, não perca o sentido. Porque se perder, vai ficar perdido. Vamos, vamos, vamos. Não perca o sentido. Porque se perder, vai ficar perdido. Não, 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 não. Que isso, por favor. Não, por favor. Tá, tem que querer. Tem que querer. Tudo bem. Eu vou lá, mas não me roda, não. Senão eu fico tonta e não sei pra onde eu vou. Ai, gente, peraí. Não! Não! Vamos, vamos, não perca o sentido. Porque se perder, vai ficar perdido. Vamos, vamos, vamos. Não perca o sentido. Porque se perder, vai ficar perdido. Falta outra pichorra! Escolha quem quiser, dona Marinha. Minha mãe, eu escolho você. E o pai da Tita é o maior gato, não é mesmo? Ai, ele é gatíssimo. Ele é um pouco velho pra nós, mas eu gosto dele mesmo assim. Vamos, vamos, vamos. Não perca o sentido. Porque se perder, vai ficar perdido. Ali, ali, pra frente. Garoto bobo, para de chorar por essa menina. Eu gosto dela, mãe. Eu estou muito apaixonado por ela. Nunca conheci uma garota tão legal como ela. Olha, afilhado. O que tiver que ser pra você será, filho. Eu repito, não se apaixone pela primeira menina que aparece em seu caminho. É, filho. É melhor fazer seu dever pra se distrair. Não, mãe. Agora eu não quero fazer nenhum dever. Esse é o problema dos apaixonados. Quero ver o que vai fazer. Não pode decepcionar Dona Maria com os estudos. Não, claro que não. Nem a vocês também. Nem a mim mesmo. Mas eu estou triste, mãe. Muito triste. E aí, voltou a ver Maria do Bairro? Ela sempre vem. A porteira me conta. Não podemos deixar esse assunto esfriar muito tempo, hein? Nós temos que meter a mão. Não podemos deixar o pássaro voar. Você acha, amorzinho? Meu amor, eu sei como são essas coisas. No dia que o garoto cansar dela, ele a deixa. Com o dinheiro que a Maria do Bairro deve dar pra ele. Eu duvido. Os homens são uma coisa séria, meu amor. Quando nos cansamos de uma mulher com dinheiro ou sem dinheiro, damos no pé logo. Então, amorzinho, você acha que... Acho que deve ir preparando o terreno pra dar o primeiro golpe na Maria do Bairro. Bernardo, como você é diferente do... Do garoto com quem você discutiu? É, ele não é como você. Nunca poderá chegar assim. Por quê? Faltam a ele qualidades humanas, dignidade. Não acredito que chegue a sentir nunca um amor puro por uma garota. E você acha que eu sim? Eu já disse, você é diferente. Um homem todo correto. Um homem preparado. É digno de um grande amor. Eu não aguento mais nada. Eu já passei dessa idade. Ah, por Deus, Maria, você ainda é jovem. Pois é, mesmo assim. Por que a dos anjos está sendo tão grosseira com você? Grosseira? Sabemos que você esteve discutindo com ela. Bom, discuti sim, ouvi problemas com ela. Por causa do namorado. Pelo namorado? Por quê? Tio... Percebeu quem é ele. Tio... Aquele menino que eu apresentei... É meu filho.